E aí galera, seguinte, estamos aqui pra aquele Rocket Leaguezinho ranqueado de diário, mas hoje eu não estou sozinho, hoje eu estou com o Drezinho OBR. Eu sou o Drezinho OBR, que saiu alguém, saiu um cara. Ah, sério? Que já ficou fácil assim? Saiu já, olha. Ah, Drezinho, a gente já vai ganhar, então assim, fácil. Ó, 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 quem já vai fazer gol aqui, ó. Eu não vou nem me matar pra ir lá. Ah, filha da puta, o cara botei em mim. Não valeu, Fon, gol. Então, Drezinho, agora a nossa disputa não é contra o brother, a nossa disputa é eu e você. Quem pontua mais? Fechou? Aí você me fode, né? Ah, vai, Drezinho, você está com medo? Aí, aí, agora eu quero ver você ficar aí, né? Vai, fica, fica você. Não, a gente não vai ficar, é um cara só. Fica, fica. A gente está na disputa, e você está na disputa, filho da puta. Ô, você está ligado que você é o maior lixo, né, mano? Você está ligado que... Nós dois contra um cara e você fica aí querendo fazer gol ainda. Olha lá, vai levar. Isso é fudê, mano. É muito burro, mano. Ué, é você, cadê você ajudando aqui? Eu deixei com você, né, mano? Você não consegue segurar um cara sozinho? Você deixou alguém comigo ali, ó, você ali, todo perdido no campo. Eu deixei com você que levou a bola para o outro lado. Drez, eu estou ganhando, Drez, azar o seu. Não, eu não sei se eu quero ficar sozinho. Eu nunca mais jogo contigo, eu não quero passar vergonha, não, mano. Mano, Drez, você não está entendendo. Eu sou uma lenda. Ah, não, eu te... Eu tirei seu gol. Ah, ainda bem, não. Eu pensei que eu tinha ajeitado para você fazer. Tirar você pode, não pode fazer. Não, foda-se, foda-se o cara, mano. Está fácil aqui. Se a gente quiser ganhar, a gente ganha. O negócio aqui é que é melhor entre eu e você. Foda-se. Espera, espera. Eu não estou gostando disso, não. Eu não estou gostando disso, não. Eu estou adorando. Olha o cara fazendo mais um gol. O cara está ganhando. Você só contou para mim que o batulho é de nós. Depois você fez o primeiro gol, então não está valendo. Não, mas você já está quase empatadinho ali. Para de chorar. E vamos ganhar, pelo menos, também, né, pô? Eu e você aqui estamos se afundando, caralho. Tá, Patife, cruza para mim, por favor, querido. Não, que cruza para você o quê? Você está louco? Cruzei, cruzei, cruzei. Cruzei, vai. Obrigado, Patife. Ah, o cara é goleiro ainda, mano. Você é ruim, né? O cara faz gol, tira o nosso gol. O cara é o bichão. Você faz gol, você defende e faz gol? Você é o bichão mesmo, hein, doido? A gente tentando se matar. Olha o brother, ele está só no gol. Ele está só no gol. Ele está na retranca. E ele bate todas as bolas ainda, né, mano? Nossa, a gente está passando vergonha, Patife. O maluco é o bichão mesmo, doido. Consegui defender ainda. Psycle hit. Eu vou ficar só dando psycle para fazer ponto só. Foda-se a vitória. Vai, tira esse... Vai no psycle. Então, tira daí. Vai que eu tirei ele. Mano, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Ele não botei. Eu não tirei essa bola daí, pelo amor de Deus. Boa. Vai, faz o gol aí, pô. Vai, deixou justo agora. Você me passou. 320. Olha isso, mano. A gente ficou sambando na bola. Que vergonha. Ah, é por ponto. Não é nem quem fizer mais gol. Não, por ponto. Por ponto, é lógico, pô. Nossa, Driss, você é ruim mesmo, hein, cara. Porra, o cara defendeu o que você queria que eu fizesse. Ué, você já tinha batido alto ali no ângulo. Sei lá, né? Ah, é que eu achei que ele estava vindo. Eu bati embaixo para subir do meu lado. Olha o cara fazendo mais um aí, Driss. É nada, ó, 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 ó quem vai matar ele agora, ó. Boa. Vai lá, pro gol. Sai pra ti, sai pra ti, sai pra ti. Vai, Driss, pro gol. Vai, Driss. Calma, deixa eu pegar o boostzinho aqui que eu vou voltar e fazer esse gol ainda. Nossa, mas... Ó, o cara defendeu ainda. Nossa, como você é lixo, Driss. Minha nossa senhora. Eu explodi o cara ainda. Tá aí você oficialmente disputando esse jogo aqui. Não vai fazer esse gol não, é meu. Vai ser gol contra o idiota. Vai mesmo. Mano, que desastre que está essa partida, sério. O cara ainda me matou. Mano, ele te matou. Ele veio com tudo, mano. A gente mega brincando. Olha, o maluco veio, te matou e fez o gol, velho. Caralho. Nossa, o maluco está com muito ponto, velho. Eu e você aqui se matando, que nem dois idiotas. Vai, vai. Faz o gol do meio de campo, já que você pica. Ah, já fiz, ó. Ó, o filho da puta defendeu, mano. Caralho. Ó, vamos jogar. Sério, vamos jogar para ganhar, porque a gente achou que ia ser fácil. Não, mas só está difícil, porque a gente está se matando aqui, que nem dois idiotas. Ai, eu... A gente está tomando o mal samba do cara, que vergonha. Ah, não, velho. Eu convido os caras para jogar, eu fico... Mano, eu sozinho aqui, sou uma lenda no bagulho. Convido o Driss para ficar passando vergonha. Tá passando tanta vergonha. Eu estou na sua frente, mano. Então tá, vai. Você tem 10 pontos na sua frente. Vai, vamos virar essa porra. É sozinha essa porra aqui, então. Joga sério, agora foda-se. Pô, você tirou o meu. Eu ia fazer gol agora, hein. Minha benga aí, ó. Vai, cruzamento aí. Fazer um jogo bonito, entendeu? Ó, toquei para você, e lindamente, só para você fazer o gol. Que tocou para mim? Que cara de pau, a bola sobrou para mim. Caralho, caralho, olha o replay. Eu fui de ré, eu vou tocar para você. Olha aí, ó. Eu fui de ré. Você negozou na bola. Não te deu assistência, idiota. Não, na moral, na moral. Não te deu assistência, que cara de pau, mano. Na moral, você não vale nada. Você não vale, como diz o Zlatão, você não vale o que come. Ah, agora é gol, ó. Golaço. Golaço, minha mão. Não. Aê, caralho, eu sou muito goleador. Empatei o jogo e te passei. Só preciso passar o cara agora, porque o cara está com 900 pontos. Seu trouxa. Ah, Tiff, eu não estou gostando desse tom, não. Aê. Nossa, ainda bem que você é bem vesga, hein, Drizzy. Minha nossa. Ó, eu vou cruzar agora, ó, para você. Minha nossa, ele cruzou para trás. Eu ajeitei para o cara agora, que merda. Eu que vou fazer esse gol aí. Não, besta, tira essa bola daí. Ai, fudeu. Ainda bem que ele bateu mega para o alto ali, a bola. Eu que vou fazer. Ô, besta, para de fazer gol contra. Nossa, mano. Desculpa, eu vou te ver. É irresistível fazer um golzinho contra. É meu, é meu, é meu. Será que é meu? Não. Pariu, mano. Caralho, que cara arrombado, mano. Na moral. Eu estou achando que jogar sozinho é mais fácil. Minha nossa. Ele fez, ele fez. Vai. Fez. Fez. Eu estou ganhando, azar o seu, filho. Estou cagando para o jogo. Eu quero ganhar de você. Caralho. Olha o maluco que fez mais um, mano. Que merda, hein. Vai, Drizze. Esse é seu. Esse é seu. Eu não consigo alcançar essa bola. Vai. Olha lá, no cantinho. Aí, golaço. Ó, ó, ó. Minha nossa. Ah, não. É um boi muito forte. Assim você deixa para os amiguinhos, né? Ah, o cara vai fazer mais um. Vai, Drizze. A gente tem um minuto para empatar essa porra. Agora é sério. Ô, cara, mano. O cara ganha de nós dois. A gente está passando muita vergonha. Na moral, não pode ser vídeo, não, mano. Não, agora vamos ganhar. Na moral, agora é sério. Vamos jogar junto. Vai, foda-se. Foda-se. Agora é sério. Foda-se. Eu já ganhei de você, meu. Agora vamos jogar sério essa porra. Tem que rushar aqui, senão ele vai fazer essa. O gol, vai. Gol, 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 gol. Agora a gente teve que usar... Mano, foi sujo. Esse gol foi sujo porque ele nasceu mais atrás que eu, tá ligado? Porque ele está sozinho. Maldó. O cara não tinha o que fazer, mano. Então, vai. Vamos ganhar, Drizze. Ó. Estou bem chateado. Ó, agora eu vou chegar antes que ele na bola. Demorou. Calmou, ó. Pro gol. Sai, 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 sai. Desculpa. Demorou pra falar, ué. Eu tinha pulado já. Vou cruzar, hein. Vou cruzar, hein. Eu vou nele, eu vou nele, eu vou nele. Ah, não, filho da puta. Rebateu. Caralho, viu, mano? Será que eu estou segurando ele aqui? Puta, ele está se posicionando para jogar para o gol. Ah, fodeu, mano. A gente está tentando jogar sério e não está conseguindo ganhar do cara, velho. Ô, o cara joga bem, mano. Que desespero. Ô, gente, é muito ruim, meu. Eu vou nele, eu vou nele. Vai na bola que eu vou nele. Vai na bola que eu vou nele. Ah, não. Ele foi direto, ele foi para o gol. Que caralho. Sobrou você, sobrou para você. Sobrou, não. Vai para o... Ah, não, mano. Cacete. A gente devia estar sambando. Mano, a gente tinha que estar sambando nesse cara. Você não está ligado. Fodeu, mano. O cara chegou... Não, é isso para fazer um gol voando e pegar o próximo de saída de bolas. Não tem chance, não. Ih, fodeu, mano. Não consegui jogar a bola para ir. Ele que vai fazer mais um gol. Nossa, ele vai mesmo. Se ele for oportunista, ele faz mais um. Ah, filha da puta, mano. Caralho, Drizzy. Perdemos. Que vergonha, hein, velho. Caralho, partida da vergonha. Eu vou colocar essa como a partida da vergonha. Pelo menos eu ganhei de você. Está menos pior aqui. Vai fazer mais um gol. Ele vai fazer... Eu vou fazer por ele. Não, filho da puta. Para de causar. Mano, eu estou envergonhado. Sério, na moral. Eu nunca mais jogo com o Pati. Nossa. Não, a gente vai jogar um X1 agora. Bora, a gente vai jogar um X1 agora. E você? Azar. Não, depois. Agora vamos jogar mais um 2v2 jogando sério. Nós vamos mostrar que nós temos pica lá no meu canal. Então demorou. Vai estar lá no canal do Drizzy porque esse aqui foi vergonhoso. Eu estou envergonhado dessa partida. Espero que você tenha gostado. Não, mas ela está melhor porque a gente perdeu. Olha o ping do cara. Ah, para de chorar, vai. A gente perdeu porque a gente é ruim, meu. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal para ver muito mais conteúdo. E ainda no canal do Drizzy que está sempre aí na descrição, ali na abinha. Me tê-los para ver o vídeo que a gente vai jogar lá. Então é isso aí. Um beijo, até a próxima e valeu.